Prepare as tintas e os pincéis, porque tá começando mais um episódio do meu reality show de pintura facial. No episódio de hoje, a gente já sabe qual personagem que a Débora vai desenhar no Ricardo, que no caso é a bruxa do mar, a Úrsula. Enfim, a menina tem talento, né? Vale a pena a gente assistir como tá ficando o trabalho dela. Isso vai se prejudicar com você. Nossa. Quanto mais você ficar quieto, mais rápido a tia termina o pintura, tá? Tá bom, tia. Vou ficar quietinho, tá? É, o rosto tem que ficar quieto, tá? Tá. Senão eu vou machucar você, sem querer. E aí eu vou ter que falar pra sua mãe, se ela vai ficar brava. Ah, entendi, porque a mãe daquela mulher não gostou. Se você soubesse o quanto você se mexeu... Mas foi proposital. Ah, tá. Tem que ir pra uma testão, hein, Ricardo? Eu tenho. Testando. Estamos vendo que a artista aí tá ficando um pouco irritada no processo. Não, porque a arte, ele é um processo de emoção pra seu estudo, né, gente? Quando o Ricardo passou na faculdade, deu pra escrever completo na testa. Passei Engenharia Mecânica Universidade Estadual, dei Maringá, do vestibular na primeira chamada. Com caligrafia, tá ligado? Eu escrevi minha redação na testa. Sente a delicadeza, a súbita e o redanar. Eu queria meu olho. O cara sai do amanhã. Tá doido. Eu não quero mais, chega. Olha pro lado. O cara sai do amanhã. O cara sai do amanhã.